Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a gente tá com um vídeo foda bagarai, mano. Exatamente o que você veio procurar aqui, um unboxing lindo deste monitor da WireKai de 24 polegadas, 144 GHz, é um monitor curvo, né gente? Enfim, gente, tô louco pra abrir ele. Você não tem noção, mano, olha isso. Eu não consigo segurar. Ele tem um monte de coisa, ele tem bordas finas, a gente vai abrir, é só que eu não vou abrir nesse ângulo, né gente? Eu vou filmar com outra câmera e vou abrir pra vocês, porque vai ficar bem melhor a experiência, beleza? Então deixa muito like, se inscreve no canal e, gente, eu preciso ser embaixador da Wire. Wire, falta uma cadeira gamer pra mim, mano, isso aqui tá renga. Faz a mão aí, mano, eu vou ter o setup completo, né? Enfim, gente, já chega de chororô, mas comenta aí, mano, vocês querem o Rafa Nunes como embaixador da Arena Wire? Eu quero só ver, mano, a gente tem que puxar o saco, né? A gente tem que puxar o saco, porque a gente faz vídeo aqui da malemolência do moleque doido, talvez a Wire goste desse jeito nosso, né? Espero que goste, porque se não gostar também, a gente tá ferrado. Mas enfim, mais uma vez ia agradecer a Lê e a equipe aí de marketing da Wire. Mano, todo mundo da Wire, né, mano? Sensacional, por acreditar no nosso trabalho. E a gente tá trazendo hoje um monitor gamer Kai. Então, bora lá, cortou! Pessoal, estamos aqui pra fazer unboxing do monitor gamer curvo Kai. Ele tem 24 polegadas, 144 Hz, taxa de atualização. É um Flicker Free, FreeSync e é uma borda ainda, uma tela curva de 180, mano. Olha que coisa linda. Lembrando que vai ter o teclado mecânico Dunk, vai aparecer esse mousepad também, vai aparecer esse gamer, esse gamer é legal, né? Esse mousepad, Monray, agradecer mais uma vez, né? Esse headset Raikou, gente, muito foda, bagarai. Mas vamos porque a gente quer ver aqui, a gente vai fazer unboxing dessa maravilha. Eu vou tentar fazer com uma mão, né? Porque se não der. Mas vamos ver o outro lado da caixa, né, gente? Que é muito importante. Ali diz, ó... Proporcionando mais realismo e conforto com amplo ângulo de visão, frequência, tecnologia FreeSync, sincronização, frames quadro por segundo e tela de 23,6 em relação Full HD com alto contraste. E ainda, bordas super finas, com telas panorâmicas ampliando o campo de margem. Só coisa top bagarai, mano. Então, bora lá, abrir aqui, ó, meu novo bebê. Lembrando que eu já tenho esse monitor aqui, ó, ultrawide, que vocês estão vendo. Mas vai acrescentar esse aqui como o meu segundo monitor. Então, tô muito... Ou melhor, vai virar o meu primeiro monitor, né? Porque esse aqui é foda bagarai, mano. Esse aqui é pra jogo. Esse aqui vai ser o pra jogar, família. Meu Deus, eu tô destruindo a caixa aqui. Mas, enfim. Parabéns, Rafael. Parabéns. Eu vou ter que achar um suporte. Pera aí. Pessoal, eu vou fazer agora um unboxing aqui pra vocês verem. Infelizmente, esse aconteceu o acidente. Eu rachei o dedo. Mas, enfim. Vai dar tudo certo. A gente vai puxar esta caixa aqui, ó. Só tenho o medo, né, mano? Qual o lado abrir isso aqui, ó. A gente puxa assim, ó, de ladinho. E vem com mais alguma coisa presa, mano. É só puxar. Parece que é só puxar, mano. Não, não é só puxar, mano. Tem que abrir aqui, ó. Parabéns, Rafael. Que ideia de jirico. A gente abre aqui, ó. Puxa aqui. Meu Deus do céu. Agora a gente consegue abrir aqui, ó. Agora sim, mano. Agora a gente conseguiu abrir. Meu Deus do céu. Veio só a parte de cima. Gente, olha que legal, mano. Vocês estão vendo aqui, gente? Olha só o estilo disso aqui. Deixa eu só fechar aqui. Vem... A fonte aqui, mano. Uma fontezinha. Vocês estão vendo. Vem... O suporte. Suporte de mesa aqui, ó. Pra botar. É levezinho, mano. Parece que quer ser mais pesado. E vem também... O suporte. Mais suporte, né, mano. Se eu conseguir tirar... Nossa, vem muito bem embalado. E o suportezinho aqui. E nesta primeira parte é isso que vem, mano. A gente bota aqui no chão. E vamos continuar abrindo aqui, mano. Galera, isso aqui é muito da hora, mano. Muito da hora. Eu vou mostrar pra vocês. Vem os acessórios, mano. Junto com o manual. Olha só o que vem, gente. Olha só o que vem. Vem uma chave de fenda. Muito da hora. Da cor da linha Wire. Mais uma vez eu peço desculpa pelo meu dedo. Mas está sangrando. Então vamos botar pra evitar... Evitar bans. Galera, vem um cabo... Se eu não me engano, é um cabo DisplayPort. Cabo DisplayPort, mano. Isso aqui é muito da hora. Vem as capilhas. Capilhas pra tampar caso a gente tenha um suporte igual eu tenho, né. Não vou chegar a usar o pezinho dele. Vem uma chave de fenda ainda. Olha só, mano. Ainda está aqui emborrachadinho, ó. Pra não quebrar nem nada. Sensacional. Muito boa, mano, a qualidade. Isso aqui eu não sei o que que é. Mas eu acredito que é pra segurar cabos. Vem o manualzinho. Vocês podem ver aqui o manualzinho de ajuste e tudo mais. Cabo de DisplayPort e tudo mais. E os parafusos, né. Que é muito importante se vêm os parafusos separadinhos. Então, nesse quesito está sensacional, gente. Parabéns aí pra Warrior. A gente pega a hora com muito cuidado aqui, ó. E a caixa é isso, mano. Não tem mais nada na caixa. A gente tira com cuidado aqui. E este é o nosso monitor, mano. Gigante, por sinal. Gigante mesmo, mano. Que doideira, hein. Vamos abrir aqui com cuidado. Olha isso, Famille. Olha isso, mano. Que lindeza, mano. Vocês estão vendo aí, ó. Que coisa linda. Tem ainda o logo deles aqui. Eu não sei se acende este logo aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó. As entradas. Bonitamente. DisplayPort. A entrada pro suportezinho. Ou, no meu caso ali, eu vou só tampar e vou usar os furos do ELG. Meu braço mecânico. Gente, eu curti demais, mano. Ali já tá tudo. Ali, ó. 144 Hz. Ela tem botão aqui do lado. Pra quem gosta de saber, ó. Os botões ficam aqui do lado. Gente, eu curti demais, mano. Tela curva. Ela tem uma película de proteção. Remova a película antes do uso, mano. Vamos fazer isso aqui comigo, gente. Vamos tirar a película, mano. Na moral. Se eu conseguir puxar a película, né, mano. Momento de satisfação, ó. Oh my God. Mano, ela é um fosco, gente. Meu Deus. Que delícia, gente. Que delícia. Deixa eu mostrar pra vocês. Galera, olha essa tela fosca, mano. Meu Deus do céu. Que delícia, mano. Como eu falei pra vocês aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Tela curva. 144 Hz. EGA. Game Plus. Mano, o Wire mandou super bem, gente. Mandou super bem. Cara, que tela linda, gente. Como eu vou mostrar pra vocês aqui os detalhes, ó. Os cabos, tudo mais. DisplayPort, HDMI, HDMI. Áudio. Ou melhor, esse cabo do áudio não tem, né. Porque ela não tem saída de áudio. Os volumes ali, ó. Vocês podem ver. Desliga, liga. Mais, menos. Gente, sensacional. Não tenho o que falar. Vou montar os apetrechos dela também. Sensacionais. Enfim, cortou e eu vou montar ela pra vocês. Galera, mano. Montamos nosso setup. Assim que ficou, mano. Os dois monitores. Isso aqui é spoiler do... Tudo da Wire, mano. Olha que coisa linda, mano. Meu Deus do céu. Olha, gente. Deu um pouco de trabalho aqui. Vocês estão vendo. A gente não instalou o pezinho. Como vocês estão vendo, a gente botou direto no... No braço mecânico, mano. Mas ficou lindo demais, mano. Lindo demais. A gente vai ter que configurar, né, gente. Esse segundo monitor. Porque esse aqui é o primeiro. Enfim, então... Gente, cortou e depois eu volto pra vocês. Galera, pra finalizar. Mano, que coisa mais linda. Sensacional. Ele tá na minha frente aqui. Como tela secundária agora. Gente, simplesmente incrível. Só pra vocês verem mesmo. Olha só o simbolozinho que ele tem atrás, mano. O Warrior. Ele tá como uma tela... Na verdade, ele virou minha primeira tela, gente. Ele virou minha primeira. A segunda está aqui, ó. Não sei se vai pegar aqui, ó. Essa é a segunda. Inclusive, eu já quero uma outra igual, mano. Porque eu tenho uma... Eu tenho, né. Uma outra ultra wide. E, mano. Fica muito de esparelho, mano. E a qualidade dessa da Warrior é sensacional. Então, eu acredito que vale muito a pena. Enfim. Me manda outra aí, gente. Ô, Warrior. É nóis. O cara tá chorando, né. Mas, enfim. Seria interessante eu ter dois monitores gamers da Warrior. Porque ele ia... Além de combinar, né, gente. Porque ficar na mesma proporção. É muito bom. Gente, eu tô aqui olhando pra ele. Configurei já. Do meu jeito. Tipo, enfim. Cara, sensacional. Tô me vendo vividamente aqui, gente. Lindamente. Olha só esse rostinho aqui. Ó, que você fala. Enfim, gente. Então, era isso. Vou trazer o review com base no meu uso. Por enquanto, é só um unboxing. Primeiras impressões e tudo mais. Mas, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu, falouz e fui.